Depois que eu musicuei essa letra, eu faço música muito rápido. Cinco minutos eu consigo musicar uma letra, se eu tiver que música é. Então tem um monte de parceiro por aí. E aí eu mandei essa e eu mandei essa manifestação e mandei essa outra. Chamada Somos Invisíveis. Que é uma mensagem bem interessante pro nosso tempo, pro nosso dia a dia, pra nossa sociedade. E essa música é assim. Eu acredito na demortacia de almas boas que meus olhos físicos são insanas. Eu acredito na sanidade de uma sociedade visível atuante que busca fraternidade. da surpidade numa escada rolante da surpidade numa escada rolante da surpidade Eu acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem. Porque o mal é banal enquanto vem. que não tem um poder que não tem um poder da surpidade que não tem um poder de ação? Eu acredito na conquista do espírito Que em minhas ondas, maquinéticas Se conectam, se completam Todo mundo, no ator Eu acredito que o mundo é a realidade E que no ar tudo está guardada A grande verdade Por ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou agora Nós somos invisíveis Mais aparentes Somos voltados da festa de ontem E eu vou ser aniversário Depois do meu negócio E hoje estou tão feliz Porque, de repente, voltarei a ser país Eu acredito na conquista do espírito Que em minhas ondas, maquinéticas Se completam, se completam Todo mundo, no ator Todo mundo está físico Como você faz as criatofonias com a gente Ninguém respondeu Nenhum cultura religiosa Por nos explicar Nenhum mediador Mas foi numa psicografia Que ele nos falou Que através das ondas magnéticas Os espíritos se conectam Se completam Com o núcleo e o átomo Com o núcleo e o átomo